Estou na J-Veículos, é um dos melhores estoques do Brasil. Olha, tudo aí pra você. Olha que showroom maravilhoso. E a gente começa aqui na pontinha com essa linda Renegade. Olha que maravilha, gente. Jeep Renegade 2016, 78.900. Precinho, Jota. HB20 2022 1.0 com 2.000 km rodados, apenas 76.900. Olha esse Onix aí, gente. Maravilhoso. 1.4 2014 com 35.000 km. Só 50.900. Tem também 208, tem também aqui esse Polo. Agora aqui tá sensacional, hein? Aqui é uma máquina. Olha só. Olha só isso aqui, hein? BMW. Três letras que fazem toda a diferença, meu amigo. Essa é a 320i 2018 com 49.000 km rodados somente. E o preço, 167.900. É precinho, Jota. É qualidade, Jota Veículos. E pra fechar, olha que maravilha, Creta 1 Million. Essa aqui é uma versão, é aquela versão do reloginho, né? Você liga, desliga o carro no relógio. É uma maravilha. É uma versão One Million, uma versão especial. Olha só. Sente aí esse carro. Maravilhoso. Pode mostrar lá. Creta. É Hyundai, meu amigo. Esse Creta é 2019 e o preço dele é preço Jota, hein? Só 109.900. Gostou desse carro? Gostou dos carros que eu apresentei pra você? Então venha para a Jota Veículos. Terceiro piso, portal, auto shopping. Qualidade Jota é aqui. Qualidade Jota é aqui?